Trago essa foto para alegrar seu dia, meu irmão, de um peixe que parece estar sorrindo e um dos mais belos do mundo, cara, trata-se de um peixe-papagaio. Em 2020, essa foto ganhou reconhecimento e aplausos ao se tornar uma das finalistas do renomado concurso Comedy Wildlife Photography por Alan Telles. Acredita, cara, o cara bombou aí. Bom, esse concurso tem como objetivo combinar o amor pela natureza com um bom humor. Resultado, isso poderia apenas gerar fotos realmente espetaculares. O registro é de um peixe-papagaio feliz, sorrindo. Ficou muito, muito engraçado, mas não para por aí não, porque agora eu vou te mostrar uma sequência de fotos de peixe-papagaio, cara, que são um dos animais absurdamente mais lindos. Repara, uma das características é ele ter um bico, tipo papagaio, e cores, tipo os piscitacídeos de uma maneira geral. Aí é pé de falar, mas é cada foto uma mais bonita que a outra, o peixe é bonito demais, que coisa linda, cada um mais lindo do que o outro. Não mereceu ganhar foto não, hein? Só que não para, temos mais fotos aqui, porque eu fiz com o maior carinho, fui lá e peguei as fotos pra você, lembrando que essas fotos são pagas, e se tu puder compartilhar ajuda muito. Mas eu quero lembrar que esse peixe aqui no Brasil também é conhecido como peixe-sabonete, eu já pesquei alguns, tá? E sempre devolvi pro mar, porque a beleza, cara, é incrível. E não só isso, ele é meio escorregadio, e não para por aí, porque ele costuma produzir um muco na hora de dormir, pois é, ele secreta pela própria boca e se envolve com esse muco. Isso porque essa geleca, né, essa meleca gelatinosa, bom, você tem que ver que os tubarões vão predando por entre os corais, olha cada foto, cara, que coisa linda, isso merece compartilhamento. Aí, coisa linda, aí o tubarão vai se guirando por entre os corais. Se tiver esse peixinho envolvido no muco, o tubarão pode não sentir direito o campo elétrico, porque o tubarão, ele tem uma coisa chamada ampola de lorenzinha, que dá a ele esse sexto sentido, o campo eletromagnético, ele consegue sentir, cara, pulsado do seu coração, não tô zoando não, cara, ele consegue sentir ele pulsado do seu corpo, o tubarão é sinistro, e esse muco pode proteger quanto a isso. E não para por aí, olha as cores, velho, desse peixe, cara, e não para por aí não, esse peixe secretando esse muco, ele pode ganhar essa meio proteção, o cheiro também dele vai ficar meio que disperso, e ele pode também utilizar isso para fugir, porque quando ele foge, fica só aquela geleca toda, e o predador pode acabar comendo a geleca, e aí sabe como é que é, dá tempo dele fugir. De modo, olha o bico de papagaio, velho, que tem esse bicho, olha o bico de papagaio, que coisa linda. Bom, então, a gente tá falando de um peixe que é da família escaraídea, ok? Ótimo, você já viu as duas características dele, tem um bico de papagaio e tem uma coloração muito intensa. Alguns não são muito bonitos, poucos, não são bonitões não, mas o restante é tudo bonitão, tá? Isso aí parece mesmo, os psittacídeos, parece mesmo aquele monte de arara, papagaio, tudo junto, né? Que tem o bico e a coloração inacreditavelmente bela, porque a coloração desse bicho não tem igual. Esse bicho não acolha a coisa mais linda, mas aí é que tá a parada, porque a alimentação dele não é tão simples assim. Ele se alimenta de organismos epífitos. Bom, eu não sei se a palavra certa seria epífito, né? Porque estaria em cima de plantas. O certo seria epílitos. Estaria em cima de rocha, que estaria em cima de coral. Tá, pra traduzir pra vocês. Ele se alimenta de algas que ficam ali, nascem nos corais, etc. E dependendo da espécie, também se alimenta de corais. Pode chegar com aquela boca de papagaio e pá, nos corais, e com isso acaba, né, consumindo o coral, coral que vai ter calcário, e aí é que tá a parada. Olha que coisa louca, velho, a biologia é linda. A biologia é linda, velho, a biologia é linda. Caraca, além de uma foto espetacular dessa, a biologia é maravilhosa. Ele vai, come o coral, como pelo menos 50% da sua dieta, e aquele coral é meio que estraçalhado dentro do aparelho de gestório dele. De modo que, olha a fofoca, a fofoca é doideira. Esse bicho pode colocar aí até 90 quilos de areia por ano. Caraca, hein? Pô, já pensou? Parte da areia que tu pisa é caquinha de peixe papagaio? Não, não só de peixe papagaio, tem outros também. Na verdade, a gente vai acabar... O certo é chamar peixe papagaio da família escaraídeo. Mas a gente acaba chamando alguns outros que são coloridos também de peixe papagaio e alguns outros que têm um hábito parecido de peixe papagaio. Então, assim, não é um nome muito correto. E aí, tem um outro detalhe muito interessante, cara. Olha que fofoca. Tu sabia que esses peixes, quando eles são mais novos, eles são fêmeas? E aí, quando são mais velhos, eles viram macho? Pois é, cara. Olha que hermafroditismo interessantíssimo. Quando vai ficando mais velho, vai trocando sexo. Pois é, peixe tem dessas doideiras, cara. Esse peixe aí é ovíporo, tá bom? Mas tem essa troca de sexo, tem esse hermafroditismo. Cara, é muito interessante. Não, você já conhecia? Você já tinha visto? Olha, ele existe nos oceanos tropicais do mundo inteiro, mas principalmente no Indo-Pacífico. Tem um montão dele lá, tá? Ele se dá muito bem. Aqui também tem, tem desse grupo, ok? Legal? Não é não? Hein? Então compartilha.